Música Muito boa tarde, boa noite, bom dia para todos que nos escutam. É um prazer receber aqui no Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Maria Lúcia Fatorelli, a principal auditora do país, coordenadora do movimento da mais alta importância, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, com quem nós colaboramos aqui nos comitês estaduais. É uma iniciativa da mais alta importância, porque é um tema estratégico para pensar a soberania, a situação da classe trabalhadora, do Estado brasileiro e, sobretudo, entender esse assalto ao Estado permanente que o país sofre na mão de um punhado de rentistas, banqueiros, especuladores de toda sorte. A Maria Lúcia já esteve conosco aqui há quase uma década e, repito, é um prazer tê-la aqui conosco, Maria, para discutir esse tema da dívida, que é um tema considerado maldito pela mídia burguesa, que não trata, entre outras coisas, porque os bancos pagam a conta dos canais da grande mídia, mas também muito incompreendido por sindicatos, associações de moradores e partidos da esquerda liberal. E eu gostaria de começar essa conversa contigo, para além, depois de discutir as questões mais imediatas, fazendo um balanço desses mais de 20 anos da Auditoria, qual é a avaliação que você faz, qual é o balanço que você faz desse trabalho, que é um trabalho militante, voluntário, que encontra também muita militância na base de estudantes, de profissionais, também de sindicatos, também de militantes de partidos, mas que não conta com um apoio sistemático com a importância que o tema tem. Sim, Nildo, professor Nildo Rix, em primeiro lugar, muito grata pela oportunidade de estar aqui dialogando contigo novamente, nesse espaço importantíssimo que é o IELA, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e parabéns por tudo que você tem feito aqui também. Obrigado. Bom, para mim e para todo o coletivo da Auditoria Cidadã da Dívida, essa caminhada não tem sido nada fácil, porque, como você falou, há muita incompreensão, mas ao longo do tempo, nós tivemos muitas oportunidades que mostraram que a gente está no caminho certo. Por exemplo, depois de anos, sete anos de caminhada, nós fomos convidados para integrar a equipe da Auditoria da Dívida Institucional no Equador, em 2007. Então, aquele momento... De grata memória. Sim, aquele momento foi importantíssimo, porque justamente o trabalho da Auditoria Cidadã lá, na subcomissão em que nós participamos, que era a subcomissão destinada à investigação da dívida contraída com bancos privados internacionais, é que era a dívida mais cara, mais obscura e mais fraudulenta, e também mais difícil de investigar, porque os bancos se protegem por trás do sigilo e tudo mais. Com as técnicas de auditoria, nós tivemos condições de dar uma grande contribuição ao Equador, e foi justamente o nosso relatório lá que deu base para o ato soberano. E a anulação de 70% da dívida. Exato, 70% dessa dívida externa e... Medida em dólar. Medida em dólar. E aqui nessa cartilha, olha gente, essa cartilha foi recém lançada e essa a gente está dando de presente para o IELA, fica registrado. Aqui, olha esse gráfico. Veja quanto eram essas barrinhas azuis, são os investimentos sociais, e as barrinhas vermelhas, os gastos com o serviço da dívida. Olha como que era. O serviço da dívida era o triplo dos investimentos sociais. No ano em que Rafael Corrêa, presidente, assumiu com o compromisso de fazer auditoria e cumpriu a sua promessa, ele tomou posse em janeiro, criou a comissão em junho. É esse gráfico aqui, podemos até levantar assim. Em junho, ele começou. Então, nesse, no próprio ano de 2007, pode ver aqui, ó, é esse aqui. Já começa uma reversão, né? Já houve um aumento dos investimentos sociais e uma queda, olha a queda, nos gastos com a dívida. No ano seguinte, quando a auditoria termina os trabalhos e ele faz essa anulação, olha a inversão. Então, pela primeira vez, os investimentos sociais superam o gasto com a dívida. E a partir daí, continua crescendo o investimento social. É, de maneira significativa. Então, esse resultado foi muito significativo. Esse resultado está expresso nos dados da Cepal. Se você olhar o comportamento... Antes e depois da auditoria. Do conjunto de países da América Latina. Ainda mais que teve a crise em 2008, os países começaram, as economias começaram a meio que patinar. O Equador foi, continuou melhorando. E o gráfico aqui mostra isso. Porque os investimentos sociais é que fazem a diferença na sociedade. Quando as pessoas estão empregadas, os serviços sociais estão funcionando, há um desenvolvimento socioeconômico que se reflete também no crescimento do PIB. E isso foi um grande ganho também para o nosso movimento. Depois, logo após a Auditoria do Equador, outro fato importantíssimo foi a instalação da CPI da dívida na Câmara dos Deputados. Num Congresso Nacional, uma conjuntura política adversa, nós conseguimos emplacar a auditoria. A investigação gerou também um relatório super importante, que foi entregue ao Ministério Público. E, infelizmente, o Ministério Público não aprofundou as investigações. E tampouco o governo. E tampouco o governo também não se aproveitou daqueles resultados. Se ali tivesse sido dada a devida importância... Que mês terminou a CPI? Terminou em maio de 2010. Era um momento crucial, né? Sim. Se naquele momento tivesse sido enfrentado o que a gente chama de sistema da dívida, eu criei essa expressão sistema da dívida, exatamente nesse contexto do Equador. E é outro avanço do nosso movimento. Porque distingue as coisas. A dívida em si, o endividamento público, da forma como a gente aprende nos livros, ele, teoricamente, deveria ser algo muito bom, muito importante para as contas públicas. Porque, através do endividamento, desde que ele seja transparente, desde que ele tenha um custo civilizado, ele pode se tornar... E um uso, né? E ele pode se tornar uma fonte importantíssima para os investimentos. E quando a dívida é destinada a investimentos, ela é perfeitamente sustentável. Porque os investimentos geram emprego, geram renda, geram circulação do dinheiro na economia. E todas essas operações trazem arrecadação tributária. E o governo tem dinheiro tranquilamente para pagar essa dívida. Qual o problema da dívida brasileira? Além dos juros aqui serem, historicamente, os juros mais elevados do planeta... Durante décadas. Sim, é uma coisa histórica, né? Perene, nós temos, além disso, além de um gasto abusivo e absurdo com os juros dessa dívida, nós temos uma dívida sem contrapartida em investimento. Esse é o nosso maior problema. A natureza da dívida no Brasil é uma natureza ligada a mecanismos financeiros, que, por exemplo, o que a gente chama de bolsa banqueiro, que é um quarto. A dívida interna já está em 8 trilhões, um quarto dela, 2 trilhões. São títulos que o Tesouro doa para o Banco Central e o Banco Central utiliza essa bolada para remunerar diariamente os bancos. Com os juros também que o Tesouro paga sobre esses 2 trilhões. Uma operação de risco zero, cálculo bem feitinho e acúmulo de riqueza à custa do Estado. Do Estado e... E, claro, do sacrifício à população. Sim, porque os juros que o Tesouro Nacional paga ao Banco Central sobre esses títulos que ele doa, esses juros saem do orçamento federal. É dinheiro que deixa de ir para a saúde, para a educação, para a assistência, para a previdência, e vaza para o Banco Central, e o Banco Central usa para remunerar diariamente os bancos. Então, para concluir a pergunta, o balanço do movimento ao longo desses 20 anos, aliás, 23 anos já, nós estamos em 2023, começamos em 2000, para nós é um balanço extremamente positivo. Poderia ter sido infinitamente melhor, mas essa parte não dependeu da gente. dependeu de omissão das autoridades, tanto do Legislativo, como do Executivo, como do Judiciário, que se omitiram em enfrentar. Porque durante esse tempo nós provocamos todos os poderes em diversas oportunidades, com denúncias, com materiais, com investigações, ações judiciais, CPI, relatórios, inúmeros. Todos os instrumentos possíveis foram utilizados. Foram utilizados. E tem sido, e a gente não cansa. Acabamos de publicar uma cartilha que estamos lá no Congresso entregando de um a um, porque a conclusão que fica cada vez mais clara quanto mais o tempo passa e quanto mais a gente investiga e quanto mais os fatos mostram a centralidade do sistema da dívida, é algo incontestável e impressionante. Esse sistema da dívida está por trás de todas as privatizações, desde Collor. Tudo que foi privatizado usa a dívida como desculpa e o dinheiro eventualmente recebido, a micharia recebida nas privatizações, que são sempre feitas a preços irrisórios aqui no Brasil, é destinado para pagar essa dívida sem contrapartida. E que não pode crescer. Claro que não, porque o que faz a dívida crescer são os mecanismos, né? Então ela está por trás das privatizações, das contrarreformas, como as sucessivas reformas da Previdência que foram feitas por todos os governos, que retiram ou adiam direitos da sociedade e por trás do teto de gastos. tanto o teto da emenda constitucional 95, como o novo teto trazido agora pelo arcabouço fiscal. A justificativa de tudo isso é a dívida, tanto é que a dívida ficou fora. Mas agora é mais explícito ainda que o problema é a dívida. Sim. Porque o ministro fala, antes também falavam, mas era uma coisa mais ou menos velada. Agora parece que é orgulhosamente o novo teto de gastos vai dar a estabilidade necessária para manter o endivinamento, na verdade não é manter o endivinamento, é manter o processo de endivinamento. E que é um assalto ao Estado permanente. Está mais descarado agora. Está muito mais explícito. Está, porque exatamente também o nosso movimento cresceu muito e tem muita gente falando da dívida. Então, já não dá para esconder. Já não dá para esconder. Então, eles se assumem. Agora, há uma constante tentativa de desqualificação do movimento auditorista. Desde sempre. Sempre. Por exemplo, o nosso gráfico, que eu vou mostrar aqui. Ah, a famosa pizza. É, esse gráfico que a gente prepara anualmente. Deixa eu colocar aqui, que você vê também. Isso eu já tenho nem memória. Olha, em 2022, foram quase 2 trilhões para o gasto com amortizações e juros da dívida. Praticamente a metade ainda. E de um orçamento que a gente coloca, só trabalhamos com dados oficiais, 4 trilhões e 60 bilhões de reais. Nesse valor, o que é esse orçamento? É o dinheiro de arrecadação tributária, de arrecadação de recursos decorrentes da venda de títulos da dívida, dinheiro de privatizações, dinheiro de comercialização, lucros de estatais. Todas as fontes de receitas estão aqui. Esse aqui é o orçamento federal geral. É de todas as receitas. Alguns criticam a auditoria estadã, falando que aqui dentro tem rolagem de dívida. É, que o pagamento de juros e a rolagem, eles tentam desqualificar, dizendo que tem que ter uma diferença fundamental entre o que é renegociação permanente e o que é o pagamento de juros efetivos. Sim. Por que a gente soma? E tem que somar. Primeiro, o que o governo informa lá no CIAF, no Sistema de Contabilidade Oficial, como se fosse juros, é só uma parte dos juros. Exatamente por conta de uma trava que tem lá no artigo 167, inciso 3 da Constituição, que o limite para o pagamento, o limite para a emissão de títulos é o pagamento de despesas de capital. Despesas de capital são investimentos ou amortização da dívida. Mas tem sido sistematicamente violado. Violado. O que eles fazem? Juros não são despesas de capital. Juros são despesas correntes. Então, para não ter que apresentar um projeto ao Congresso, submeter ao desgaste, ao debate público, mesmo limitado na forma do Congresso, exatamente. Para não ter que fazer nada disso, é melhor violar a lei. E violar a Constituição. Passam por cima da Constituição e o que que fazem? Uma parte, a maior parte dos juros são registrados como se fosse rolagem. Sim, essa é uma denúncia já tradicional da dívida que tem sido desconhecida sistematicamente por toda a imprensa burguesa e, lamentavelmente, por amplos setores da esquerda liberal também. Alguns dizem Ah, isso é só uma formalidade. Não é. Não é. Não é. É despesa corrente. Olha a diferença. A despesa com a manutenção das universidades, que nós vimos agora, no final de 2022, as universidades... No osso. No osso. Algumas impossibilitadas de operar. Isso é custeio. Juro também é custeio. Juro é despesa corrente. O tratamento para o juro tinha que ser o mesmo. E é. Teoricamente, é o mesmo. Então, olha o que que fazem. Deixa a universidade parar, os institutos federais, os hospitais. Não, a saúde, a educação, investimentos em ciência e tecnologia, cultura, infraestrutura, meio ambiente. Exato. Há uma guerra de classes contra o povo nas reivindicações mais elementares do brasileiro. É. E também não há investimento nenhum para programar minimamente um futuro que possa ser aceitável. Não. Não é possível. Não. A restrição é permanente. O que eu chamo de guerra de classes é permanente contra o povo. E a contrapartida é um assalto permanente ao Estado, porque são os que enriquecem esse mecanismo. Então, Nildo, para você ter ideia da relevância desse mecanismo aí de contabilização de grande parte dos juros, como se fosse amortização ou rolagem, em 2022, o governo registrou lá no sistema de contabilidade oficial, no CIAF, um gasto com juros da dívida pública federal de 247 bilhões de reais. Isso está lá. 247 bilhões. Esses 247 englobam juros da dívida interna e externa. Nós questionamos esse dado, porque a gente já sabe desde a CPI da dívida foi a minha principal descoberta quando eu assessorei a CPI. Em 2010. Em 2009, 2010. a essa contabilização de juros como se fosse amortização. Como que a gente faz a estimativa? É a estimativa mais conservadora possível. A gente pega o estoque da dívida interna, a gente nem calcula da dívida externa, a gente pega só da dívida interna, no primeiro dia do ano, multiplica esse estoque no primeiro dia do ano pela taxa média de juros divulgada pelo Tesouro Nacional para esse ano e calcula uma estimativa grosseira de juros. Estoque inicial da dívida multiplicada... Previsão pela taxa de juros média. Exato. Dois dados oficiais. Mas a gente sabe que isso aí não é o dado exato, é só uma estimativa. mas é a estimativa mais conservadora porque a gente não considera todo o crescimento da dívida durante o ano e também não computa o juro da dívida externa. Só isso, só para a gente ter uma ideia de grandeza. Fazendo essa continha, nós chegamos a 780 bilhões de reais. Quer dizer, mais do que o dobro dos 247 contabilizados considerados pelo governo. mais que o triplo. Sim. Porque 247 vezes 3 dá... 750. Exato. Nós achamos 780 bilhões. três vezes. Três vezes. Então, veja bem, esses mais de 500 bilhões são despesas correntes. Sim. Elas foram... Essa bolada foi classificada como amortização porque para pagar essa bolada dos juros o governo emitiu mais dívida. Quer dizer, eles praticam uma ilegalidade para ter um respaldo legal. É. Exatamente. E aí, para manter o sistema. Claro. Para perpetuar o sistema. Para perpetuar. Então, isso é uma pirâmide. Essa emissão de título para pagar juros fazendo o estoque da dívida aumentar, depois, sobre esse estoque aumentado, virão mais juros. Juros sobre juros. Essa tem sido a lógica. Por isso que o próprio Tribunal de Contas da União atestou agora, né? atestou ao Senado que nenhuma despesa orçamentária de investimentos foi paga com recursos advindos da emissão de títulos. Então, nós temos uma dívida aqui no Brasil exclusivamente para alimentar o rentismo. Exclusivamente para alimentar o rentismo e a própria dívida. Por isso que quem nos ataca em relação ao gráfico acha que a gente tinha que tirar fora aquela parte. É, mas eu quero colocar minha colher aqui porque entre os economistas o que acontece nos Estados Unidos? A ideia é o seguinte, que não é preciso nada disso aqui. Pega a auditoria, esconde, deixa para o lado e vai fazer o seguinte. Nós vamos ficar discutindo exclusivamente a política monetária do Banco Central e se fizermos como tal Haddad um ajuste fiscal terrível contra o povo ordenando as finanças públicas no médio e no longo prazo haverá uma compatibilização entre a política fiscal e a política monetária e a tendência dos juros é cair. Essa é a política dos banqueiros. Primeiro que não há nenhum suporte teórico nisso, segundo que não há nenhuma garantia e terceiro do ponto de vista de quem se alimenta do rentismo, assim para usar uma expressão popular, evidentemente que ninguém vai conspirar contra esse sistema. então aqui é uma operação teórica, política e ideológica de mostrar a irrelevância e os erros da auditoria cidadã da dívida e a auditoria da dívida pública para legitimar uma ação daqueles que querem ocupar cargos no Estado, o Ministério da Fazenda, a Secretaria Geral do Ministério, o Banco Central ou uma diretoria do Banco Central operar exclusivamente como política monetária para diminuir os efeitos perversos dessa operação que é ilegal, imoral e engorda, quer dizer, e há muitos anos. E essa é a razão porque também, Maria Lúcia, toda a imprensa, um batalhão de economistas, a maior parte dos departamentos de economia e, não para meu espanto, mas todos esses economistas de orientação keynesiana, eles não topam o tema da auditoria de frente, porque nos esquemas de Keynes, o Keynes ele recomenda claramente a eutanásia do rentismo, é uma metáfora keynesiana que eu acho das mais fortes e o Keynes é um sujeito bom comportado, ele não está afim de nenhuma revolução social, nada, quer arrumar o capitalismo, mas nem isso, nem essa lição os economistas topam e a auditoria, o trabalho político da auditoria, meus juízes, que é a razão pela qual sempre estive próximo da auditoria, junto da auditoria, contribuindo com a auditoria cidadã da dívida, é criar uma consciência política sobre isso. E uma consciência crítica. E uma consciência necessariamente crítica, destinada a, no meu caso, a defesa do, se nós formos entrar numa discussão exclusivamente teórica e não só de política econômica, nós teríamos que avançar, a meu juízo, para a estatização do sistema bancário, controle da conta de capitais e, naturalmente, a anulação da maior parte dessa dívida com uma auditoria que teria que ser feita a pedido do presidente da república. E com participação social. Claro, porque não dá para deixar isso no âmbito, a meu juízo, daquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional. Porque, a despeito do trabalho que a auditoria você faz de maneira muito tenaz lá, a gente sabe das imensas limitações de conseguir resultados dentro do Congresso. Eu acho que é uma etapa necessária, mas não é suficiente. Por isso que, aqui, é auditoria cidadã da dívida. Quer dizer, tem que envolver os partidos políticos, os sindicatos, a cidadania em geral. Sim. E tem que tomar consciência disso. Sim. Nildo, mas, assim, eu queria, quando você estava falando dessa questão dos departamentos de economia, muitos economistas e tal, dos economistas em geral, dessa visão, eu, de certa forma, eu não concordo com eles, mas eu entendo por que que eles fazem isso. Primeiro, eles partem do pressuposto de que a dívida foi contraída para fazer investimentos. Porque isso é que está em muitos livros. E é isso que os países ricos fazem. Mas aqui no Brasil, não. Mas me permita, o manual diz isso. É, o manual. É, mas os economistas que estão acompanhando todos os dias, a maior parte daqueles que recusam a linha de investigação e de atuação crítica da auditoria se dando a dívida, eles sabem que a taxa de investimento no Brasil é historicamente baixa. E não foi feita com dinheiro de dívida. Esse é o problema. Então, eu diria que esse povo não tem defesa. Esse povo não tem defesa porque historicamente a taxa, sobretudo depois do ajuste da Dilma, a taxa de investimento despencou. Ela já era relativamente baixa. Durante a ditadura chegou a 21% do PIB. Depois foi caindo 20%, 19%, 18%, 17%, depois foi caindo mais ainda. Mas muitos se apegam nesse senso comum de que a dívida foi, serviu para investimentos. E o próprio Tribunal de Contas da União já falou que não. que a nossa dívida nenhum nenhum investimento no Brasil foi custeado com recurso de venda de títulos. Isso falado pelo TCU, então esse é um ponto. Tem um valor novo importantíssimo. Exato. Outro ponto que eu queria deixar ressaltado aqui é que, principalmente esses que defendem o ajuste fiscal, defendem o teto, defendem agora o arcabouço, com essa falácia de que controlando os gastos sociais haverá... A queda do... Um ajuste fiscal e logo a política monetária vai ter que se ajustar. Sim. É o argumento do Haddad. Sim. Quem defende isso também está partindo do pressuposto de que a dívida devém de um déficit nos... Fiscal. ...nos gastos sociais. de um acréscimo de gastos sociais que estaria provocando um déficit e esse déficit poderia estar exigindo um investimento aí, um gasto da dívida. O endividamento. O endividamento. Isso, a história já mostrou várias vezes que não é verdade. Nós temos aqui também na cartilha um gráfico... Na nova cartilha. Na nova cartilha. que mostra... Nós fizemos um levantamento aqui, ó. Muitos dizem isso, né? Ah! Até concordam com a gente que de 1995 até 2015 produzimos superávit primário. A partir de 2015, não. Sim. Mas até ali produzimos superávit primário. 20 anos de superávit primário. Alguns gigantescos, hein? Acumulamos um trilhão de superávit primário e no mesmo período apesar do superávit primário a dívida era 86 bilhões e 95 chegou a 4 trilhões em 2015. Até um pouquinho mais, né? Até um pouquinho mais. Pois é. Então, assim, peraí. Se a gente estava fazendo superávit os gastos sociais com a estrutura do Estado estavam controlados. O que que fez a dívida explodir? Sim. Os mecanismos financeiros. não é? Então, aí dizem não, mas a partir de 2015 não tem superávit. Então, a dívida financiou. Não. Por quê? Porque o cálculo que se faz de superávit aqui no Brasil é uma fórmula trazida pelo FMI e acatada pelas autoridades. Como ciência certa. como se fosse uma ciência respeitada o que que eles fazem? Eles pegam só praticamente a receita tributária. Deixam de fora todas as demais receitas. Todas as demais receitas. As privatizações os lucros das estatais. Exatamente. Deixam todas essas outras receitas que poderiam e deveriam ser contabilizadas ser contabilizadas ali no primário e estarem porque não são receitas de dívida. E elas estariam deveriam estar financiando o gasto social. No cotejo olha o que que aconteceu de 2014 a 22. Investimentos que foram pagos com gastos sociais que foram pagos com dinheiro de dívida 1 trilhão 190 inclusive gastos da pandemia aqui. 1,2 1,2 trilhão. Agora quanto de outras fontes que não tem nada a ver com a emissão de dívida que deveriam ter ido para gastos sociais e que foram desviadas para gastos para dívida? 2,33 2 trilhões 3,3 bilhões quase o dobro. Então isso aqui é mais uma amostra da importância de uma auditoria. A gente chega nesses números aqui através de procedimentos de auditoria que mostra qual o recurso que é de tal fonte que foi para onde e qual o recurso que é de outra fonte que foi desviado para a dívida. Sabe que tem um problema aqui um problema grave eu estou falando para os estudantes do Brasil inteiro de economia e para professores de economia o economista no Brasil e também nos Estados Unidos na Europa estão sendo formados aqui no Brasil sobretudo em uma concepção manualesca manual de macro etc e em geral péssimos manuais o de moda agora é o blanchar e o blanchar mesmo era um professorzinho lá nos Estados Unidos aí ele foi para o fundo monetário quando ele foi para o fundo monetário ele já mudou de posição e agora eu soube que na última versão ele até alterou algumas das posições antigas dele mas isso significa o que? que a notícia chega muito tardiamente aqui e ela tem um caráter ideológico a formação do economista que é a política econômica em que ele é formado ele é lobotizado no manual de macroeconomia ela está descolada da economia política e portanto das classes sociais quem ganha quem perde eu acho que essa é uma grande limitação a outra que eu quero dizer para todos vocês aqui diante da Maria Lúcia é que os exemplos dos manuais que ensinam os nossos estudantes estão todos com informação dos Estados Unidos então aqui teria que ter um casamento belíssimo entre a formação do economista a discussão propriamente chamamos assim teórica e os dados da auditoria para verificar algo bem comum na ciência isso aqui funciona porque se não funciona temos que rejeitar a teoria é assim que funciona é assim na física na química mesmo na matemática mas há uma ruptura completa e a maior parte a hegemonia na formação dos economistas de todas as tendências exceto os marxistas é essa tendência de ignorar o real e não verificar se o postulado manualesco não necessariamente teórico da macroeconomia bate com a realidade brasileira por último claro que a auditoria faz algo que é um mergulho completo nas contas públicas né e ademais no seu amparo legal que é o que vocês fazem como auditores fiscais etc maravilhosamente bem e os economistas passam batido disso porque o ensino de economia no Brasil em geral na América Latina mas no Brasil está descolado da realidade brasileira então não pega não daí que o trabalho da auditoria cidadã é essencial especialmente para os alunos porque tem economista que frequenta a mídia eu aprendi com um antigo professor lá no México um chileno que é muito difícil convencer alguém que está sendo pago para não ser convencido que é o sujeito que trabalha em corretoras bancos ou que quer seguir carreira no estado se dando bem com a classe dominante etc e aí não pode estar acompanhando a verdade dos números com certeza e isso que você falou a gente assiste nos últimos dias nas falas do presidente do Banco Central do Roberto Campos Neto sem dúvida ele é um dos claro representantes disso exatamente porque ele tem mantido a taxa de juros básica a Selic num patamar indecente de quase 14% ao ano sem justificativa científica alguma e nos últimos meses ele saiu aí não Brasil a gente tem que manter a taxa alta e olha aí Estados Unidos está até subindo então ele fica comparando o Brasil com os Estados Unidos sendo que a taxa de juros aqui ela ela não tem nada a ver com a de lá nesse momento porque lá realmente tem um excesso de demanda a economia está superaquecida com demanda diferente daqui e a inflação lá está altíssima a inflação aqui está muito mais baixa está menos da metade da norte-americana e aqui não tem inflação de demanda ele chegou a colocar no relatório da última ata do Copom que aqui no Brasil nós teríamos inflação de demanda sendo que a nossa inflação ela é provocada pelo aumento do combustível aumento de preços é uma inflação de preços e não de demanda mas os economistas aí eles estão acostumados a brigar com a realidade e afirmar a ideologia o tempo inteiro e como contam com um tremendo amparo nos grandes canais de televisão nos comentaristas o chamado jornalismo econômico o jornalismo econômico é a afirmação dessa ideologia de manhã à tarde à noite sim e lá agora que a taxa está chegando perto de 5 aqui já está quase 14 com o tempo além do que tem algo que é fundamental é que a posição dos Estados Unidos o que os Estados Unidos fazem em termos de política econômica só os Estados Unidos podem fazer por causa do dólar por causa do dólar por causa da posição estratégica na economia mundial é a mesma coisa que nós tentar seguir a China só a China pode fazer algumas coisas então aí vem as condições concretas de um país dependente periférico nas terríveis condições da periferia capitalista outra coisa que me impressiona é a pouca crítica ou a quase nenhuma crítica ao volume de operações compromissadas aqui no Brasil não esse debate nem existe tu tem que explicar o que são as operações tu tem que explicar isso sim as obrigações por quê porque esse é um tema clandestino esse tema não existe nem sequer entre os especialistas então aproveita aqui e explique porque essa é uma jogada entre o banco central o tesouro e os bancos privados que é uma festa que ninguém tem sim e é esdruxo porque eles ficam falando o tempo todo que a importância total é para a política monetária e não entram na realidade da política monetária brasileira que é essa operação explica para o nosso povo bom então vamos lá aqui no Brasil a política monetária do Brasil do banco central está praticamente em dois instrumentos juros altos com a desculpa de controlar a inflação que é uma coisa totalmente inocua para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil porque nós temos inflação de preços e aumentar juros não vai ter serventia alguma para fazer reduzir o preço da gasolina do diesel do alimento etc então elevar juros além de não combater a inflação trava toda a economia do Brasil leva as empresas a falência derruba os salários concentra a renda baixa a massa salarial sim e ainda leva grande parte da população desespero porque dados aí da CNC Confederação Nacional do Comércio cerca de 80% da população brasileira hoje está endividada olha quase todo o povo brasileiro está endividado 80% sim e endividado em cartão de crédito e o segundo mecanismo o segundo mecanismo é o mecanismo de enxugar volume de moeda em circulação essa é a desculpa e aí a gente vê de cara uma contradição porque falam que brasileiro não faz poupança né mentira nós temos quase 2 trilhões de reais é que a taxa de poupança é baixa é eles falam isso mas nós temos cerca de 2 trilhões de reais isso não é pouca coisa não é pode fazer o percentual em relação ao PIB dá quase 30% atualmente sim que o PIB caiu também é se a gente considerar em torno de 7 trilhões dá quase 30% do PIB de dinheiro da sociedade pessoas empresas e órgãos públicos que está depositado nos bancos ou aplicado no mundo todo esse dinheiro que é da sociedade e que está depositado nos bancos ou aplicado ele retorna para a sociedade em empréstimo a juros baixos para fazer o dinheiro circular na economia num sistema de crédito amplo e persistente que caracteriza por exemplo os Estados Unidos os Estados Unidos é Europa eu tenho uma amiga que está lá na Alemanha ela conseguiu um empréstimo para comprar um apartamento lá com juros de 1,6% ao ano isso porque ela é estrangeira se fosse nativa o juros era menor ainda então as pessoas tem como adquirir com a relação salarial e a taxa de emprego muito diferente da nossa muito melhor do que a nossa então a desculpa aqui é o seguinte tem muita moeda em circulação é tem que enxugar esterilizar o economista esterilizar essa moeda e como é que ele faz para esterilizar atualmente tem dois mecanismos um mecanismo das chamadas operações compromissadas que utilizam títulos da dívida pública então olha só o tesouro nacional emite o título e recolhe o dinheiro emite o título doa esses títulos para o banco central o banco central não paga por esses títulos ele fica de posse desses títulos e apesar dele não pagar por esses títulos o tesouro nacional além de doá-los doa juros sobre esses títulos sobre eles esses juros configuram a principal receita do banco central nós já analisamos o balanço do banco central a principal receita que o banco central tem são esses juros que o tesouro nacional paga esse juro sai do orçamento federal tá ali computado nesse amarelão do gráfico ali é juro que sai do orçamento e vai pro banco central cerca de 2 trilhões que garante os superávites ou os prejuízos do banco central no final do ano é em parte contribui garante o gasto do banco central porque o prejuízo o lucro vai depender das operações que ele vai fazer sim e aí o que que aconteceu o que que tem acontecido o banco central usa esses títulos para enxugar essa moeda que está nos bancos os bancos depositam essa moeda que é da sociedade que está depositada ou aplicada lá deposita no banco central o banco central entrega título para os bancos à medida em que os bancos estão com esses títulos eles ganham juros diários é o overnight no mundo todo Nilton essa operação compromissada existe para eventualmente corrigir algum desvio em reserva de algum banco para evitar ataque especulativo para evitar algum desvio ela é uma operação pontual aqui no Brasil ela já ultrapassou 25% do PIB gigantesco é um absurdo o que que essa operação provoca? só essa operação? primeiro que a taxa de empréstimo dos bancos seja baixa claro raciocinem o que que vocês acham que o banco vai preferir? montar todo um departamento de empréstimo para pequenos empresários para pessoas físicas etc ou ganhar diretamente uma grana gorda e certa automática todos os dias do estado brasileiro do banco central sem ter que montar estrutura alguma para controlar se a pessoa tem condição de assumir aquele crédito se está pagando etc então assim de cara os bancos preferem deixar o dinheiro no banco central tanto é que essa operação chega no volume que chega no Brasil e isso faz com que o juro de mercado aqui no Brasil seja esse absurdo elevadíssimo os juros mais altos do planeta no mercado do cartão de crédito tudo que tu imaginar olha cartão de crédito o Santander opera aqui na Espanha na Espanha ele cobra 7,5% no cartão de juros aqui está nas nuvens aqui é 400 agora você veja que eu estou sempre muito muito ligado na linguagem obrigações compromissadas obrigações compromissadas olha o nome é porque tem compromisso de reverter mas veja obrigação compromissada mas entre quem? entre o banco central e o tesouro não e os bancos no meio como intermediário não existe quer dizer qual é o compromisso? o compromisso é que o o banco central vai devolver o dinheiro para os bancos na hora que ele quiser isso e na taxa de juros dominante da Selic a compromissada segue a Selic esse é um motivo razoável para perceber porque a Selic não pode baixar é claro eles não abrem mão e quem opina quem opina nas reuniões que os bancos que o banco central faz antes das reuniões do Copom porque lá se você ler todas as atas do Copom que é a diretoria do banco central que decide a taxa Selic os nove membros são só os diretores ali do banco central em todas as atas eles falam ah nas reuniões que reuniões são essas? são reuniões que antecedem essa reunião do Copom e que só esse pessoal do mercado participa e aí eles o Roberto Campos Neto fala que são eles analisam inúmeras variáveis que não sei o que que inúmeras variáveis são essas? as expectativas do mercado o principal fator considerado na variação da Selic é expectativa expectativa de quem? determinado pelos 5 ou 6 bancos basicamente por 5 ou 6 bancos exatamente e desses que ganham com o que a gente chama de bolsa banqueiro por quê? eu pergunto a vocês qual é a justificativa para o Banco Central usar dinheiro público para remunerar esse dinheiro que é da sociedade que sequer pertence aos bancos é dinheiro da sociedade que está depositado lá nos bancos é uma operação parasita ela não tem justificativa e provoca um dano imenso aumenta a dívida pública aumenta o gasto público com juros gera uma falsa escassez de moeda na economia eleva o juro de mercado né então assim só essa operação ela já trava a economia brasileira e a falta de debate em torno dessa excrescência levou a aprovação de um segundo mecanismo que é a figura do depósito voluntário remunerado um projeto de lei apresentado pelo senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe lá em 2020 foi aprovado em plena pandemia quando a sociedade não tinha acesso aos parlamentares sem audiência pública alguma com um relatório cheio de mentiras que nós da Auditoria Cidadã denunciamos chegamos na época a publicar uma novela para chamar a atenção da população chamar assalto aos cofres públicos está lá seis ou sete capítulos lá na página da Auditoria vocês podem acessar para explicar o que era compromissada e o que que iria mudar com esse depósito voluntário remunerado você sabe o que muda tira a troca de título da dívida para lá e para cá porque usar o título das compromissadas é simplesmente uma justificativa para que os bancos enquanto eles estão de posse dos títulos eles recebem juros mas isso está fazendo aumentar muito a dívida que essa operação já está chegando em dois trilhões em setembro de 2020 durante a pandemia chegou a um trilhão e setecentos bilhões então como estava subindo muito criaram esse mecanismo esse outro mecanismo é o seguinte os bancos podem voluntariamente depositar o que eles quiserem no Banco Central o que eles quiserem é voluntário e o Banco Central fica obrigado a remunerá-los com um detalhe a compromissada é no patamar da Selic essa outra o depósito voluntário remunerado não tem limite pode ser inclusive superior pode ser superior a Selic e como é que tem sido o comportamento eles por enquanto o funcionamento dela está em treinamento está engatinhando até porque eu acho que o Banco Central está esperando para ver se vão surgir se é constitucional se vão surgir questionamentos jurídicos sim porque é tão é algo tão abusado é algo tão desavergonhado que eu acho que até o próprio Banco Central está com cautela está com cautela porque sabe como é que funciona tem um ex-chefe lá do Banco Central que chegou a publicar um artigo dizendo que é esse depósito voluntário remunerado ele teria que emitir algum tipo de certificado hum e que seria o mesmo que um título de dívida que o Banco Central tinha ficado proibido de emitir bom isso é uma espécie de comprovação do crime exatamente entendeu um ex-chefe lá do Banco Central quer dizer um sujeito que teve digamos assim uma certa um súbito momento de lucidez dizendo olha vamos com cuidado aí sim porque a lei de responsabilidade fiscal proibiu o Banco Central de emitir títulos próprios sim claro aí quando foi aprovado esse depósito voluntário remunerado esse ex-chefe lá de departamento lá do Banco Central falou olha espera aí isso aqui pode dar problema sério é significar uma violação da lei de responsabilidade fiscal porque como é que o Banco Central vai receber esse depósito voluntário e vai entregar o que pro banco pra comprovar esse depósito voluntário e ainda mais se obrigando a pagar um juro sobre esse valor isso tem que ter um documento isso não pode ser algo assim na lábia e aqui tem que ter um certificado tem que ter um documento e esse documento é um documento equivalente a um título de emissão própria que foi proibido pela lei de responsabilidade fiscal eu creio que por isso essa operação tá engatinhando ainda tá engatinhando porque aqui agora você veja que é muito significativo que um senador da república do partido dos trabalhadores de Sergipe aprove no meio da pandemia um mecanismo de assalto ao estado tão violento que encontra no ex-diretor do Banco Central olha, tenham cuidado com esse mecanismo você veja que mostra que como os chamados políticos eu tenho feito um reparo a todos que falam do centrão porque parece que no centrão é um monte de deputados senador analfabeto sem competência sem compromisso com nada pronto pra roubar galinha não é assim por quê? porque a representação parlamentar no Brasil ela tá cada vez mais afinada com os grandes interesses de classe latifundiários não é por acaso que tem mais 300 deputados que fazem parte da Frente Agropecuária pra dar só um exemplo são gente vinculada ao latifúndio eu sei que tem muito deputado senador incompetente ladrão disposto a qualquer crime mas eles têm uma extração de classe muito firme e nesses assuntos eles não estão despreparados porque eles têm atrás a Confederação Nacional da Agricultura da indústria do comércio as Fiesp todas as federações agora que um senador do PT apresente isso nas condições em que apresentou e que receba como resposta olha um experimentado diretor do Banco Central vai com cautela porque isso aí pode configurar crime pelo menos a violação da lei de responsabilidade fiscal e que tem que ter um mínimo mas é claro que não faz sem o apoio de bancos claro são os próprios bancos que depositam ali não é? eles é que fazem o depósito voluntário você vê que o mecanismo se chama obrigatório o outro se chama voluntário é mas os dois funcionam que nem uma beleza para assaltar o Estado exatamente e aqui na cartilha eu estou fazendo essa cartilha você vê ela está resumida mas ela tem um conteúdo tem na versão eletrônica tem na versão eletrônica gente podem acessar a página auditoriacidadam.org.br ou então qualquer uma das redes sociais da Auditoria Cidadam tem lá inclusive um QR Code que vocês podem baixar automaticamente a cartilha gratuitamente tem aqui a gente chama de Bolsa Banqueiro tem essa figura aqui isso que eu expliquei como é que funciona a compromissada e o depósito voluntário remunerado está aqui desenhado e a gente está entregando isso aqui para os parlamentares porque eu admiro tua fé nessa gente que eu não tenho olha de onde a gente menos espera volta e meia emerge uma luz emerge uma luz entendeu nós já tivemos por exemplo uma experiência com o esquema da securitização que é um esquema que eu não posso deixar de falar nessa importante entrevista a Bolsa Banqueiro custa leva quanto por ano aproximadamente ano passado em 2022 o Banco Central pagou 181 bilhões de reais de juros aos bancos 181 bilhões maior do que o orçamento da educação maior do que o orçamento da saúde educação que é gigantesco embora insuficiente para o orçamento é muito grande sim e maior do que o orçamento da saúde que é o segundo maior da previdência maior depois vem o da saúde e da educação o gasto com juros para a banca superou os orçamentos das principais áreas sociais do país que é saúde e educação mas tem sido uma regra tem sido a regra mas todo ano é mais ou menos isso e agora isso aí é o dado do juro que ele paga fora o dano que essa operação provoca porque professor Nildo e todos vocês que estão escutando essa entrevista o que que vocês acham que ia acontecer no Brasil se o Banco Central parasse de pagar essa bolsa banqueira aos bancos se ele parasse de remunerar diariamente essa sobra de caixa dos bancos vocês acham que os bancos iam deixar esses quase dois trilhões da sociedade mofando dentro da gaveta não teria que buscar uma forma de empréstimo a juro baixo por quê por que que hoje sobra porque o juro é tão exorbitante que uma parcela pequena da sociedade consegue pegar empréstimo ou então se endivida automaticamente na rolagem do cartão que aí é rolagem absurda não depende de autorização de ninguém para os bancos emprestarem para a indústria ter acesso você vê aí que a Fiesp está gritando contra o juro alto teve uma entrevista recente do presidente da Fiesp o Josué Gomes falando que as taxas de juros no Brasil são pornográficas foi ele que falou isso então assim nós chegamos num ponto em que a gente está falando da política monetária do Banco Central a gente está vendo que não é política monetária isso não é política monetária estão usando instrumentos de política monetária que é taxa de juros controle da base monetária para atuar de forma completamente completamente voltada para produzir uma transferência brutal de dinheiro da sociedade para o setor financeiro e para grandes rentistas eu acho que aqui opera uma coisa Maria Lúcia que isso demandaria uma outra conversa que é o seguinte num país de natureza periférica transformar esse rentismo numa base produtiva implica numa revolução social não tem como não dá para fazer dentro da ordem do meu ponto de vista porque o poder das classes dominantes é tal e a posição na divisão internacional do trabalho é tal que o Josué e as empresas dele não podem competir com a China e muito menos com os Estados Unidos ou com a Alemanha na área de máquinas equipamentos também de produtos em geral mas isso aí seria também uma discussão mais longa a nossa a função de você estar aqui conosco hoje fazer um Maria Lúcia está aqui em Florianópolis a convite da Associação dos Professores da Federal de Santa Catarina a PUSC nós vamos fazer um debate hoje à noite aqui no Sino Auditório do Centro Socioeconômico e isso demandaria uma uma conversa digamos um tempo bolivariano umas 5 horas mas eu queria te agradecer Maria Lúcia nós tínhamos tantos outros temas para conversar estou à disposição por estar aqui novamente e participar dessa conversa com ela eu que agradeço em nome de todo o coletivo da Auditoria Cidadã peço vocês que acessem acessem aí a nossa nova cartilha Auditoria da Dívida Pública ferramenta fundamental para garantir transparência correta aplicação dos recursos públicos e desenvolvimento socioeconômico do Brasil a gente está entregando lá como eu falei no Congresso Nacional mas o principal destinatário dessa cartilha é você que nos ouve porque você está pagando uma conta que não é sua está sendo submetido a um sacrifício completamente desconectado do que é a realidade desse país que é um país riquíssimo é um país de abundância só que essa abundância ela está sequestrada para uma elite reduzidíssima encastelada na cúpula do setor financeiro na mineração no grande agronegócio voltado para exportação e isso está amarrando o nosso desenvolvimento socioeconômico o sistema da dívida está no coração desse modelo econômico completamente equivocado errado enviesado invertido que atua aqui no Brasil transformando um dos países mais ricos do mundo nessa escassez que a gente vê a maioria do povo brasileiro é uma escassez produzida gente é uma escassez produzida por esses mecanismos financeiros tanto do sistema da dívida da política monetária que a gente falou aqui hoje mas também no modelo extrativista no modelo tributário tudo é programado política econômica inteira exatamente todos os pilares do modelo econômico eles são funcionais funcionais e programados para gerar essa escassez como é que a gente vai virar esse jogo só com muita conscientização social participação e conhecimento então o doutor Estadã o nosso maior ganho Nildo voltando aqui a primeira pergunta que você me fez o balanço que a gente faz nessa caminhada é que a gente está cumprindo a nossa missão se a gente ainda não chegou onde queria é porque as autoridades que tinham que ter tomado providência em todos os poderes se omitem e a nossa a nossa o nosso objetivo tem sido atingido porque a gente tem conseguido conscientizar muitas pessoas tem conseguido levar essa informação para muita gente e um dia esse jogo vai virar de baixo para cima com essa conscientização toda e eu tenho certeza que a gente está plantando boas sementes que vão brotar Música 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 Música